Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Me Brigadeirando. Hoje eu trago para vocês uma receita natalina, super tendência, super na moda, que fez parte da nossa semana gratuita de Natal, que aconteceu em outubro. Então se você não teve essa oportunidade de ver, veja agora esse vídeo e já inclua no seu cardápio. A gente vai fazer a Barra Tone, no sabor caramelo salgado. Tenho certeza que você vai vender muito, então bora lá assistir o vídeo. Mas não se esqueça de já dar um like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, porque dessa forma você está ajudando o nosso canal a continuar crescendo. Então bora para o vídeo. Agora a gente vai aprender um doce que é tendência, alerta tendência, gente. Vocês já ouviram falar na Barra Tone? Se vocês ainda não viram esse doce, eu vou ensinar aqui para vocês, porque ele é super simples de fazer, super fácil, prático e econômico. A gente vai utilizar essa forma de barra, essas barrinhas. A forma que eu estou utilizando, a referência é da BWB 9664, tá? Ele dá casquinhas de 100 gramas, tá dizendo aqui. E eu tenho aqui o Chocotone, tá? Pode ser panetone também. Também tem um recheio, aquele que a gente utilizou no alfajor, tá? O de caramelo. Mas para fazer o recheio da Barra Tone pode ser brigadeiro, pode ser trufa, pode ser o que você quiser. Esses sabores todos combinam com a Barra Tone. Eu também tenho aqui o chocolate fracionado, o mesmo que a gente está utilizando, tá? Então, para fazer esse Barra Tone, eu vou abrir aqui o meu Chocotone e a gente vai cortar uma fatia. Vou tirar aqui o papel só para facilitar. E aí eu vou cortar mais ou menos uma fatiazinha assim, ó. Apesar de ser de três partes, eu não vou precisar usar as outras duas partes nesse tipo de barrinha, tá? Eu vou fazer aqui uma coisa para garantir que o panetone não grude na forma. Eu vou colocar o spray desmoldante. Mas se você não tiver spray desmoldante, pode ser um pouquinho de margarina, tá? Pronto. Agora a gente vai colocar o panetone e vamos pressionar, tá? Você pode fazer da forma que você quiser, a parte da casca ou a parte do miolo. Eu vou escolher a parte da casca. E agora a gente pressiona bem, tá? Para moldar na forma. Aperta bem, tá, gente? As laterais. E vocês estão vendo que está sobrando o panetone. A gente pega com a faquinha, ó. E tira. O que for sobrando, tá? Pronto. Olha só, gente. Tentei fazer uma cavidade para caber também um pouco de recheio. Olha só. Agora a gente vai colocar aqui um pouco de chocolate. É só para fazer uma selagem, tá, gente? Fazer uma camadinha aqui. Antes de colocar o recheio. Vou passar bem nas bordas, para ficar durinha. E agora a gente leva na geladeira por alguns minutinhos só para secar esse chocolate. Enquanto isso, eu vou fazer umas moedinhas de chocolate com o meu logomarca. Essa forminha eu pedi para fazer com a minha logomarca personalizada. Eu acho que é uma ideia legal para você divulgar o seu produto. E agora que a barrinha já secou, é só colocar o recheio da sua preferência. Vou colocar o caramelo salgado. E agora a gente vai selar com o chocolate novamente. Se vocês preferirem, vocês podem colocar mais uma camada de panetone. E leva mais uma vez na geladeira para secar. Pronto, gente. A barrinha já secou. E eu vou desenformar aqui no papel manteiga, tá? Eu já desenformei também o meu logotipo. Cuidado, você vai pressionando até soltar. Soltou, gente. E agora vocês podem cortar as rebarbinhas que ficou, tá? Com a tesourinha. E aqui eu tenho um pozinho dourado comestível. Eu vou passar na minha logomarca para ficar com espírito de Natal. E vou colar na barrinha. E agora para embalar nossa barrinha, estou aqui com um saquinho que eu compro em loja de confeitaria, loja de embalagem. Esse meu saquinho, a medida é 15 por 20, tá? E ele já vem aquela colinha, né? Aquele fecha fácil. Mas não precisa ser desse modelo. Pode ser de outro. Pode ser o tradicional. E aí eu vou colocar a minha barrinha com cuidado para não sujar o saquinho. Do mesmo jeito que a gente fez no bolo bombom, tá? E a gente vai dar um acabamento com fita de cetim. Ó. A fita de cetim eu vou colocar mais ou menos aqui. Agora se seu saquinho não é esse com fecha fácil, aí você vai fazer que nem a gente fez nos bolos bombons, tá? Amarrar aqui por cima. Estou usando essa fita grossinha, ó. Também fácil de achar. Ela vem com frase, está escrito 100% artesanal. Vocês podem mandar fazer a fita personalizada com a sua marca também. Agora a gente só dá o lacinho. E assim ficou a nossa barrinha, gente. A embaladinha aqui que ficou lindo para presente, né? E eu vou cortar para vocês verem como é que fica por dentro. Olha só, gente. Que delícia essa barrinha. Super tendência Natal 2021. Vale a pena fazer, gente. Vocês viram que é super simples, super fácil. E rápido, né? Para produzir, vocês conseguem produzir bastante de uma vez só. Então eu fico por aqui. Beijão.